Temporar de legumes Ingredientes Uma cenoura cortada em tiras Uma batata doce cortada em rodelas finas Uma berinjela cortada em fatias Um pimentão cortado em tiras Meia xícara de farinha de trigo Meia xícara de água gelada Um ovo Óleo para fritar Molho para tempurar Tensuyu para servir Instruções Aqueça o óleo em uma panela Afunda a 180 graus Celsius Em uma tigela, misture a farinha, a água gelada e o ovo Até formar uma massa homogênea Não mexa demais A massa deve ter alguns grumos Mergulhe os vegetais na massa Cobrindo-os completamente Frite os vegetais aos poucos até ficarem dourados e crocantes Remova com uma escumadeira e coloque sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo Sirva imediatamente com molho Tensuyu ao lado Pronto a 100 graus Celsius Como ela é um desonerada e co-cumadeira e co-cumadeira e co-cumadeira? Deve terographia o excesso de óleo e co-cumadeira